A meliponicultura é uma atividade destinada à criação de abelhas sem ferrão. Maior valor agregado do mel e facilidade no manejo são alguns dos atrativos dessa atividade. Acompanhe algumas orientações dos extensionistas da Emater Ascar na região norte do estado a respeito dessa atividade. Eu sou o Luiz Henrique Lima, extensionista rural do Escritório Municipal de Jabuticaba. Hoje, então, apresento para vocês, comento um pouco também sobre o meliponário. Esse meliponário, então, foi um projeto em parceria nossa, Emater, quanto instituição, junto com a Creluz, a Cooperativa de Distribuição de Energia. A nossa ideia era, junto com a trilha ecológica, então, agregar um meliponário para divulgação das espécies, das diferentes espécies que são espécies da região. Dessas espécies, então, a gente tem 18 espécies aqui, que são espécies nativas do estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse projeto, a gente desenvolveu uma estrutura de cunho ecológico com telhado verde, pensando na melhor forma de abrigar os enxames. A gente distribuiu cada espécie de acordo com as suas características, tanto o tamanho de colmeia, quanto a posição que ela foi colocada dentro do meliponário, e a distância entre outras colmeias. Meu nome é Silvio Trentinho, eu sou extensionista rural da Emater, aqui do município de Pinhal. Gostaria de falar um pouco, então, sobre a tribo meliponine. Dentro dessa tribo, a gente tem aproximadamente 250 espécies conhecidas no Brasil. Dessas 250, 24 estão no Rio Grande do Sul. E dentro dessa tribo, a gente tem dois grupos, as trigonas e as meliponas, que têm características distintas. Como alguns exemplos, então, das trigonas, a gente pode, então, citar a abelha jataí, a popular alemãozinho, a abelha borá e a abelha guaraipo. São os exemplos mais comuns da tribo das trigonas. Já na tribo das meliponas, então, as mais populares são a mandaçaia, a manduri e a bugê. A gente também vai mostrar para vocês, então, basicamente, como é feito o processo de captura. Em muitas regiões, então, do estado, né, estas abelhas, elas encontram-se na natureza. Lembrando, então, que para você retirar esse enxame da natureza, você não pode, é proibido por lei. O que você pode fazer, então, é montar iscas de captura. A gente até trouxe um modelo aqui para mostrar como você faz, então, esse modelo de isca. Basicamente, um litro, uma garrafa PET descartável, né, envolta com um jornal, né, lembrando sempre de recortar o fundo, fazer alguns furos no fundo para retirar o excesso de umidade. O excesso de umidade que acaba se formando dentro da garrafa, então, ele é absorvido pelo papel e envolto por uma lona preta. Também se usa, pode-se usar um joelho de mangueira ou alguns pedaços de madeira aqui embaixo, para simular, então, um oco de árvore. Lembrando sempre, também, de identificar, né. A gente trouxe, também, então, aqui um atrativo, que ele é constituído, então, de própolis e álcool 70, na proporção de 1 para 1. Lembrando, então, que você deve deixar pelo menos 30 dias para que ocorra a cura. Então, você usa esse atrativo para que as abelhas, então, localizem mais fácil a isca. Lembrando que o atrativo, então, é universal. Muitas vezes, o que diferencia qual o enxame vai ser capturado é o tamanho do recipiente. Ele pode ser construído, então, com garrafas de 2 litros, 3 litros, 5 litros, ou para enxames maiores, como, por exemplo, a Borá ou algumas Urussus, até garrafas de 20 litros. O ideal é que as iscas fiquem a pelo menos 1,50m do chão. Elas fiquem em local sombreado, que não tem a incidência direta de sol sobre elas. E também, lembrando que você deve fazer, então, visitas periódicas para ver se capturou ou não o enxame nessa isca. Depois, então, de realizadas as visitas e confirmada a captura do enxame, você deve aguardar pelo menos 60 dias para que ocorra, então, a transferência total do enxame para a nova isca. Para, desta forma, então, remover a isca do local e fazer a sua transferência para uma caixa fixa. Outro cuidado que a gente salienta, então, é que essa transferência para a caixa fixa ela deve ser realizada à tardinha ou durante o período da noite, para que se evite, então, a perca de abelhas campeiras. Nós vamos aproveitar para comentar um pouco, então, sobre o tamanho das colmeias. Diferente da abelha apis, da abelha com ferrão, onde existe uma padronização no tamanho da colmeia, para as meliponas, então, para os meliponídeos, não existe um padrão de colmeias, porque cada espécie tem suas características diferentes. O ideal, então, é que o produtor cuide para que, pelo menos, seja de 2 cm a colmeia maior do que o diâmetro do disco de cria e levar isso como padrão para as suas colmeias. Você vai encontrar, então, uma infinidade de modelos de colmeias e cada espécie com um modelo diferente. Música 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 Música